Qual é o caminho para o Bitcoin bater 100 mil dólares? O que o Bitcoin precisa fazer para romper o 74, 75 e ir em direção aos 100 mil dólares? Eu queria parar um pouquinho nesse vídeo aqui e fazer um vídeo diferente, porque o pessoal está com as suas emoções à flor da pele. O Bitcoin corrigiu ontem e muito volatilidade ontem. Isso gera emoções e uma coisa que eu aprendi com o meu psicólogo é que quando a gente está com emoções à flor da pele, a gente acaba fazendo decisões erradas. E é importantíssimo você parar, respirar um pouco e entender o que você está fazendo. Entender por que você está se expondo e comprando Bitcoin. E o que precisa de fato para acontecer, para a gente chegar em patamares acima de 100 mil dólares, buscar quem sabe 1 milhão de dólares para o Bitcoin. Será que isso é possível? E eu vou mostrar aqui para você o que eu estou de olho, o que eu vi dessa fala do John Powell ontem, que eu acho que é fundamental a gente revisar isso, antes de qualquer coisa. Então, fica até o final do vídeo, porque esse é um dos vídeos mais importantes para você que está querendo comprar Bitcoin, que é se expor no mercado, tem que entender isso aqui que você está fazendo. Porque se você não entender os estudamentos, para onde o Bitcoin pode ir, e o que pode acontecer no curto prazo, você vai ficar perdido. Você vai ficar comprando e vendendo no pior momento possível. E eu vou te mostrar um indicador mais importante que você tem que observar para poder saber que, opa, agora de fato o Bitcoin vai. Então, vamos respirar. Respira um pouquinho. Conta até 10 aí. Porque isso, pessoal, de fato, vou dizer para vocês que, por experiência pessoal, eu perdi muito dinheiro por não respirar e contar até 10, por não tentar sair um pouco do gráfico, às vezes, ali e pensar o que está acontecendo e tentar ver, opa, vamos tentar ver um pouco, tirar o zoom da coisa e tentar ver o que está acontecendo. Então, isso é muito importante vocês verem. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para vocês aqui? Para que o Bitcoin foi criado? 2008, 2009, o Bitcoin está sendo criado lá. Por quê? Então, se você entender por que o Bitcoin foi criado, você vai entender o que vai levar ele a subir de preço. E o que levou ele a subir de preço até então. E eu vou te mostrar o que aconteceu desde 2008 para cá. E acho que é um gráfico só. Vai resumir tudo para você. E esse gráfico vai ser a chave para a gente entender a direção que a gente está indo e qual o momento da grande virada. O Bitcoin, até nessa região aqui, pessoal, vou ser bem honesto com vocês, tá? Vou ser bem honesto, exatamente, muito honesto com vocês aqui, Franco. Eu não estou aqui para bancar de guru, vocês sabem disso. Eu não estou aqui para, se fosse para ganhar, usar o canal aqui para ficar ganhando dinheiro, eu ia estar fazendo outra coisa. Eu ia estar... Não, cheatcoiner, cara. Cheatcoiner no YouTube eu ia ganhar muita grana, entendeu? Essa que é a realidade. Mas eu não consigo, cara. Você não consegue por quê? Eu quero trazer para vocês as coisas que eu acredito aqui, entendeu? Sem querer simplesmente ficar vendendo coisas para vocês, coisas mirabolantes aqui, tá? Então, o que eu vejo aqui? Olha só. Nessa região aqui, comentei para vocês, tá? Que eu acreditava até então, opa, subida aqui, ainda estamos no bear market, certo? Porque aqui, pessoal, desse topinho, fundo, daqui fundo, nessa região de 68, 68, puxar aqui, eu estou no gráfico, peraí, logaritmo aqui, eu puxar o gráfico, isso aqui, não vou botar em logaritmo, deixa eu ver aqui. Ah, peraí. Aqui, ó. Tá, 68 aqui, ó. Ah, que aqui, na verdade, eu não estou no gráfico do Bitcoin, tá? Eu não estou no gráfico do Bitcoin. Eu estou no outro gráfico, eu queria mostrar para vocês alguma coisa importante, mas eu não estou no gráfico. Vamos puxar o gráfico do Bitcoin aqui. Pode ser, inclusive, esse aqui, ó, tá? Então, vou fazer o mesmo desenho aqui agora no gráfico índex do Bitcoin, tá? Para entender. Vamos lá. Então, vamos lá. Topo, fundo, essa região aqui, ó, de Fibonacci. Deixa eu puxar aqui agora a escala normal, tá? Que é isso que é o correto. E eu falei para vocês, pessoal, o Bitcoin vai ter uma dificuldade de passar aqui na região de 68, é uma zona que, se a gente estiver no bear market, né, a gente vai ter problemas de rejeitar essa zona aqui e começar uma correção. Preparar para a onda 3, né, etc. Daí entrou o ETF, certo? Entrou o ETF que fez realmente o preço dar essa espada. Realmente me surpreendeu o ETF Bitcoin, tá? E realmente ali eu tomei um stop aqui. Eu me ferrei bem aqui, ó, tá? Me ferrei bem aqui nessa região aqui. Tudo bem, stop. Trade. Não é a banca toda, nem nada, tá? É uma operação que deu errado ali. Beleza? O que aconteceu? ETF, caras. Entrou o dinheiro do Bitcoin, entrou sim, a gente está vendo aqui o ETF como subiu de preço aqui, olha só, o ETF do Bitcoin. A gente teve uma explosão aqui, ó, compra muito grande lá na região em março, 12 de março mais ou menos, que foi o picô que a gente teve mais pesquisas do Google sobre comprar Bitcoin, tá? Todo mundo querendo comprar Bitcoin, 12 de março. Olha só a porrada que a gente teve aqui agora, vou mostrar para vocês aqui agora nesse gráfico melhor que não está aparecendo aqui, olha só, a gente teve, como a gente teve aqui, ó, agora vendas, outflow muito grande do ETF e um fracasso do ETF em Hong Kong, Bitcoin. Então, o que aconteceu? O preço subiu para poder entregar para essa galera que queria comprar, se expor os asset managers, né, os grandes fundos, se exporem a Bitcoin, compraram no topo. Compraram no topo ali. Compraram bastante. E agora a gente está vendo um outflow grande aqui. Inclusive, isso aqui vai servir, ó, pessoal, com certeza com uma região de suporte, ó, 51, ó, 54. A gente conversou sobre isso no grupo VIP do Discord, né? O pessoal, acho que foi ontem, a gente conversou com o pessoal e essas aqui são zonas de suporte, ó. Região dos 47, 48 e a região dos 51, ó, onde o pessoal comprou bastante, ó. Então, preços voltando para lá, nessas zonas, e também essa região aqui, ó, dos 61, que o Bitcoin estava ali, ó, tentando brigar, ele perdeu agora. Então, o suporte do pessoal do ETF que começou a comprar lá nos 50 e, ó, é, 54 aqui e até a região dos 51, tá? Então, você pode ver isso aqui, tá com o VPVR também, né? Uma forma de você ver o VPVR, que o pessoal comprou aqui. E também comprou lá nos 48, 47. Aqui seria uma, mas se a gente compra, 48, 47, seria uma boa compra do Bitcoin, né? Inclusive, eu estou tentando chegar, tentando comprar lá, né? Não sei se vai chegar lá, tá, pessoal? Não estou aqui para te ver um futuro para vocês. Mas, a gente teve muita venda, muito outflow saindo do, muito Bitcoin saindo do ETF, tá? Esse é um sinal. Mas, entrou muito dinheiro no ETF, e o Bitcoin saiu lá nos 48 e foi lá para os 74, né? A questão é toda, é o seguinte, pessoal. Qual que é o ponto mais importante? Por que o Bitcoin foi criado? E esse é o ponto que eu quero entrar com você aqui, que você reflita isso, pense um pouquinho. Por favor, olha só. Esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é o balanço total do Banco Central americano. Olha só em 2008 o que aconteceu aqui, ó. O Bitcoin está sendo criado aqui, ó. 2008, opa, começamos a subir o balanço aqui, tá? Crise, tivemos uma crise financeira. Desastre, né? Ó, e o balanço americano aqui, ó, os ativos do Banco Central americano só começaram a subir. O que é isso aqui? Impressão de dinheiro. Imprime dinheiro, emite títulos, etc. Os países vão comprando esses títulos, treasures, né? E tivemos o balanço do Banco Central subindo. O que aconteceu com o Bitcoin? Subiu de preço. Porque quando a gente tem pressão de dinheiro, o Bitcoin, ele é a antítese do dólar. Quando o dólar vai perdendo valor, o Bitcoin ganha valor. Quanto mais dinheiro é impresso, mais o valor do Bitcoin sobe. Por isso que eu acredito que o Bitcoin é só subir de preço. Porque o dólar, cada vez mais as moedas fiduciárias, vão desvalorizar ao longo do tempo. Então, se você olhar esse gráfico aqui, você vai ver que é o gráfico do Bitcoin. Então, o que a gente precisa? Inclusive, olha só, 2020 aqui. Olha o fundo que o Bitcoin fez aqui, ó. Olha só, a gente estava caindo. Olha o gráfico do Bitcoin aqui, vamos puxar. Inclusive, você pode botar esse gráfico aqui, ó. Infelizmente, ele não puxa tudo, né? Mas você pode botar aqui, ó. Esse gráfico aqui, olha só. Comparar, clica no botão de dinheiro aqui em cima, bota comparar, bota total assets aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. W-A-L-C-L. Nova escala de preço, bota aqui. Olha só o fundo que a gente teve aqui, ó. Olha o fundo que a gente teve aqui, ó. Olha só. Aqui foi pandemia, pessoal. Olha só a pandemia aqui, ó. Porrada. Impressão de dinheiro. Alucinante aqui, ó. E o Bitcoin fez o quê? Pum! Explodiu de preço. Daí vimos que, opa, vamos começar a aumentar juros agora, cortar os... Reduzir o balanço do Banco Central Americano. Começamos a ter o quê? Quedas no Bitcoin. No preço. Tá? Inclusive, aqui, ó. É só o pumpzinho que a gente teve aqui, ó. Nessa região. Olha o pumpzinho do Bitcoin. Foi relacionado aqui também, ó. Algo aconteceu aqui. Agora não lembro, tá? Exatamente o que aconteceu aqui nessa data. Mas tivemos um pump nessa região que o Banco Central Americano fez alguma... Impressão de dinheiro. Se não me engano, foi pra salvar bancos ali. Alguma coisa assim, tá? Se não me engano, foi uma coisa... Não lembro exatamente o que aconteceu aqui. Você pode pesquisar. Mais ou menos, no 13 de março aí. De... De 2023. Tá? Alguma coisa aconteceu aqui. Se não me engano, foi naquela época do... Lá do SDC, que deu os bancos lá, que deu problema, tá? Pode ser. Não lembro. Com certeza. Mas acho que sim, porque eu tava... Eu lembro onde eu tava. Tava lá em Vitória. Então, olha só. Olha aqui, cara. Então, o que a gente precisa ver agora pro Bitcoin ir buscar os 100 mil dólares? Buscar os 1 milhão de dólares? É... A gente precisa ter o quê? O Banco Central Americano parar de... Ele parar de... 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 Reduzir o seu balanço. Inclusive, o... O John Powell falou na última reunião que ele... Tá agora... Querendo reduzir esse... O balanço do Banco Central Americano. Eles vão... Não vão... Ah... Baixar tanto. Eles vão reduzir essa... Essa... Esse... Esse ritmo. E o que a gente precisa ver pra eles poderem... Pra gente poder esperar uma alta grande e forte do Bitcoin buscar o caminho lá dos 100 mil dólares adiante? Aí você vê impressão de dinheiro. Entendeu? E... Enquanto ativiza. Enquanto isso foi acontecer, pessoal. Quando houver cortes de juros pesados. Né? E a gente vê realmente essa impressão de dinheiro vindo. Antes disso... Não... É difícil, cara. A gente quer ver o Bitcoin em 100 mil dólares, tá? Então... Esse é o gráfico aqui, ó. Esse é o gráfico que você tem que acompanhar. Quando o Banco Central vai voltar a imprimir dinheiro. Quando ele voltar a imprimir dinheiro... Você pode ficar tranquilo, cara. Que é lua no Bitcoin. Lua. Tá? Então, enquanto isso não acontecer, caras... Eu acho que é difícil a gente ter realmente o Bitcoin buscando lá os 100 mil dólares. Infelizmente, tá? Essa é o lado ruim da coisa aí. Que você tem que estar ciente, tá? E outro fator importante também que, pessoal... Eu fico um pouco dignado, tá? Que eu vejo um monte de conteúdo na internet aqui. YouTube, né? Os shitcoiners alucinados. Os shitcoiners estão alucinados. Alucinados te vendendo curso de top 10 altcoins que vão explodir. Entendeu? Eles vão fazer você se enterrar num buraco. Entendeu? Enchendo a banca de altcoins. Então... O que é o problema, pessoal, com as altcoins? A dominância do Bitcoin... Ela tem que voltar a subir, tá? Ela tem que voltar para o patamar de 65% para mais. Enquanto a dominância não subir... E o Bitcoin realmente mostrar a força... Romper a máxima histórica e confirmar... Opa, agora sim a bull market. Price discovery. Romper o 74%, 75%. Enquanto isso não acontecer, cara... Você está num risco altíssimo com altcoins. Altíssimo. Então você não bota mais do que você pode perder em altcoins, não. Entendeu? Você não bota dinheiro em altcoins que você não pode perder, cara. Então, assim... O que eu estou fazendo aqui agora? Estou tentando acumular o máximo de Bitcoin que eu posso... E se voltar lá nos 47%, vou voltar... 50 mil dólares, vou estar acumulando Bitcoin... Mas voltando a me expor mais pesado. Não sei se vai acontecer. Eu espero que sim e acredito que sim por enquanto. E eu vou atualizar os membros daqui a pouco sobre essa análise de Bitcoin no curto prazo. Hoje, esse vídeo para o público vai ser esse aqui. Então, a dominância do Bitcoin tem que voltar, pessoal. Tem que voltar para o patamar aqui de 65% para cima. Vamos pegar a dominância aqui. Eu só vou aceitar, de fato, começar a me expor, trocar Bitcoin para as altcoins quando a dominância estiver nesse patamar aqui em cima e a gente estiver em um cenário de bull market price discovery. Bitcoin rompendo a máxima histórica, rompendo lá os 75%. Lembrando que o Bitcoin está ainda no preço, digamos, corrigido com a inflação. Se a gente pegar o preço da inflação do Bitcoin, a máxima histórica do Bitcoin, ela relacionada com a inflação que a gente teve nos últimos tempos, não é 69 mil dólares, é 80 mil dólares com a inflação corrigida. Então, o Bitcoin tem que romper os 80, caras. Estamos no bull market, pressão de dinheiro. Entendeu? E a dominância eu quero ver aqui, nesse patamar de 65 por aqui. Daí você faz o quê? Pega os Bitcoin e começa a trocar para as altcoins. Cara, seja feliz. Você vai ganhar dinheiro para caralho, entendeu? Entende? Mas a gente precisa ver esses caras imprimindo dinheiro. A gente precisa ver eles entrando pesado. Opa, agora é... Porque assim, caras, não tem jeito. É um castelo de cartas, tá? É um castelo de cartas. O sistema fiduciário, as moedas fiduciárias, é um castelo de cartas. Em algum momento, vai desmoronar. Em algum momento, vai desmoronar. Porque o que acontece? Eles vão imprimir dinheiro, emitir mais títulos. Quem vai comprar esses títulos do governo americano? Vai comprar, vai ser a China? Vai ser a Rússia? Conflito geopolítico? Os caras vão comprar títulos do governo americano? Sendo que eles estão... O governo americano está aqui agora fazendo guerra financeira, bloqueando ativos da Rússia. Entendeu, pessoal? Ninguém vai comprar os títulos do governo americano. Os maiores compradores não vão comprar. Quem vai comprar os títulos americanos vai ser o próprio Banco Central Americano com impressão de dinheiro, entendeu? E isso vai fazer as moedas fiduciárias, o dólar virar pó em algum momento. Vira pó. Entendeu? Porque você vai comprar um negócio que você vai próprio emitir com o seu próprio dinheiro e foi assim que aconteceu o colapso da FTX, entendeu? A FTX aconteceu exatamente isso. Um colapso PONSE. E o dólar é um colapso PONSE. Vai ser um colapso PONSE. Grande, o maior esquema de PONSE do mundo. Então, é isso, caras. Esse é o vídeo de maior importância para você em termos de fundamentos do Bitcoin. Para que a gente está comprando Bitcoin? A gente está olhando, protezendo o nosso dinheiro no longo prazo. Você compra imóveis, você compra outras coisas para proteger contra a inflação. O Bitcoin é a forma de você proteger os seus dólares, ou suas moedas fiduciárias, contra esse sistema que um dia é podre. Entendeu? Que é podre. As bases são podres e vão ruir. Os caras perseguem bancos que não seguem o sistema deles, entendeu? Se você não está no esquema do negócio, você é perseguido. Banco que tem reserva de ouro lá, etc. Banco do Peter Schiff foi atacado porque o cara está fazendo certo. Ele está fazendo certo. Era um banco que tinha como reserva ouro. Não, não pode. Não pode. Tem que ter... Tentar no esquema. Entendeu? Então, assim... Essa é a questão, pessoal. Esperem esses caras imprimirem dinheiro. Vão voltar a imprimir dinheiro em algum momento. Isso vai acontecer quando? Quando der uma merda. Quando o negócio der uma merda. Quando os juros estiverem extremamente altos. Já estão altos para o patamar do atual. Está em cima da inflação. Então, acho que a inflação em algum momento pode... Se continuar mantendo assim, ela pode dar uma cedida. Mas se começar a cortar, pessoal, não tem? Inflação é subir. Entendeu? Vai subir sem parar. Então, não vai ter corte de juros. Entendeu? Setembro e olha lá. Adiante. Só que em algum momento as coisas podem quebrar. Quando quebrar pesado. Quando as coisas quebrarem de vez. O que vai acontecer. Vai ter um... Podemos ter um crash no curto prazo. E flipar do quantitative tightening para o quantitative easing. E a gente vai ter pressão de dinheiro desenfreada. E a gente vai ver o bitcoin buscando 100 mil dólares e além. Para o infinito. Entendeu? Então, esse é o entendimento que você tem que ter aqui agora. Entenda que você está no mercado. Respira, cara. Respira. Para. Respira. Vê o que você está fazendo. Tá bom? Cheatcoins, caras. Cuidado. Tá? Eu ainda estou cauteloso aqui nessa parte. E é por isso que eu falo para vocês. Eu estou cauteloso por isso, caras. Não estou aqui. Não estou... Se eu quisesse aqui com o canal do YouTube ficar sacaneando todo mundo para ganhar dinheiro. Eu ia falar. Porra. Só inteligência artificial. Altcoins. Que não serve nem para... Para que você tem um altcoin rodando no blockchain de inteligência artificial, cara? Ok. A utilidade de um negócio desse. Entendeu? Não tem fundamentos. Bitcoin tem fundamento. Tem fundamento por quê? Por isso que eu mostrei para vocês agora. Por causa desse vídeo. Esse é o vídeo muito importante para você que está em Bitcoin. Se você não prestar atenção nisso aqui, você vai acabar se ferrando. Espera impressão de dinheiro. Vai vir impressão de dinheiro em algum momento. Eles vão voltar a imprimir, caras. Eles vão pegar isso aqui e vão começar. Isso aqui vai voltar a subir em algum momento. Mas a gente pode ter ainda mais quedas. Pode ter uma grande ainda destruição aqui de valor pelo Banco Central Americano. A gente ter esse balanço aqui caindo muito forte ainda. E isso gerar uma crise muito forte nos Estados Unidos. E eles verem. Opa! Não vai dar. A gente vai ter que voltar a imprimir dinheiro. O Banco Central Americano é um mágico que só tem um segredo. Coelho da cartola, qual que é? Impressão de dinheiro. Eles não vão parar de imprimir dinheiro. Tenho certeza disso. Por isso você tem que comprar Bitcoin e se expor ao melhor ativo do mundo. Então esse é o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer conturos menos agora sobre análise de curto prazo. Mas respira. Olha o que você está fazendo aqui agora. Porque eu acho que tem muita água para rolar ainda esse ano. Um abraço. Eu vou fazer conturos.